E aí galera, tudo bem? Pra quem me conhece, sou o André da Equipe Space Arts Estou aqui hoje para mostrar para vocês a mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil O WTP ou o After Transprint. Confira os vídeos aí E aí galera, gostaram? Então não percam, acesse o link aqui e se cadastre que temos vagas abertas para novas turmas Corram!